E aí, gente, tudo vinha ainda, de Itajaí, Santa Catarina E aí, gente, descei Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Na tua sentadinha, na tua sentadinha Na tua sentadinha, na tua sentadinha Na tua sentadinha, na tua sentadinha Apaga a mão, tira a mão, tira a mão Vem com pôndida, pôndida, pôndida Vem com pôndida, pôndida, pôndida Pôndida, tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão Bandida abusada, o bandida essa pequinha Vai descer a xerequinha, vai descer a xerequinha Bandida abusada, o bandida essa pequinha Bandacinho, bandacinho, bandacinho Terminei com a minha mina Ela tava errada Cheia de neurose, para pra usar Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar no mundo Eu tô fudendo de segunda de mim Eu tô fudendo de segunda de mim Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá O que eu conheço de longe é sonhar Mas já na vida pra viver Do desejo que eu tô de você O meu colinho Quer tua sentada Então só Então só Tá Eita Nuda Caralho, gente Caralho, gente Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu tô no quarto do posto Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir o posto onde você deixou o seu cabo Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E a desistência Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina Olha que eu penso outro mês e não tem um roxo E me pergunta se na roupa ficou E o seu Me dá medo rápido e me fala teu Me sai da minha vida Campanheira É o cara que tá mudando tudo Eu tô no pátio do posto O louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui no furo Eu tô no pátio ouvindo o costume Mas dançar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o horrível, já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade, sai moedo Também já fiz isso, e ainda tô fazendo Eu já morrei lá pra nós pela cidade A gente Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina Quando ele volta a te ver, foi mal de desculpa A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, bandido O brabo tem nome, porra Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado, faço você se iludir O piroia, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai, caralho Porra, bagulho doido Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui É mais uma, né, filho? Vem, morenice, a desfazer a moreno aqui Chega no baile, ela rouba a cena Chama a atenção fazendo movimento Sai da frente que essa mina é problema Jogando a raba no puro talento Então mostra o que veio Então mostra o que veio Então joga, vai beber sua bunda e cai Impressiona meu bonde, eu quero mais Debala depois que cair contrai Na vinha diferente das iguais Então joga, vai beber sua bunda e cai Impressiona meu bonde, eu quero mais Debala depois que cair contrai Na vinha diferente das iguais Guto V É mais uma, né, filho? São Chess B.J. Chega no baile, ela rouba a cena Chama a atenção fazendo movimento Sai da frente que essa mina é problema Jogando a raba no puro talento Então mostra com quem veio Então mostra com quem veio Então joga, vai beber sua bunda e cai Impressiona meu bonde, eu quero mais Debala depois que cair contrai Na vinha diferente das iguais Então joga, vai beber sua bunda e cai Impressiona meu bonde, eu quero mais Impressiona meu bonde, eu quero mais Debala depois que cair contrai Na vinha diferente das iguais Quanto V É mais uma, né, filho? São Chess Big Day Jovem o peitinho depois, põe pra sentar Primeiro, jovem o peitinho depois, põe pra sentar Paro em pena, jogo cabelo, deslizando Repulando daquele jeito, que eu tô gostando Paro em pena, jogo cabelo, deslizando Repulando daquele jeito, que eu tô gostando Repulando daquele jeito, que eu tô gostando Escudo o catre e olha pra mim Já que tá bonito o futebol até o fim Vai ser fácil, deixa comigo, que eu tô gostando Deita, Jair, Santa Catarina Droga na minha cara, vai! Paro em pena, jogo cabelo, deslizando Repulando daquele jeito, que eu tô gostando Paro em pena, jogo cabelo, deslizando Repulando daquele jeito, que eu tô gostando Mas é da tropa dos macetadores de xereca Já vem na sede, porque é nóis king, só perereca É o LG que vai mandar bem safagem pra ela Pra safadinha de BH que gosta de dançar na peça É oi, e o carro bicho vai virar motel Faça essas danadas, conheci o céu Tama na pegada, porque eu sou cruel Já me apelidaram de picar de mel Tama na pegada, porque eu sou cruel Final de semana chegou Mas acho que esse não vai sair não Final de semana chegou Mas acho que esse não vai sair não Falei pra geral que eu fica em casa Mais uma vez contei uma mentira Falei pra geral que eu fica em casa Mais uma vez contei uma mentira Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina O curirim que tá tocando começa de noite e termina de dia Passou a ventaninha e me arrastou pra clandestina Um ciclone com ventos de 100 km por hora Está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pular, pula e senta até acabar o fogo Quica com força, você mudou meu garoto Quica com força, você mudou meu garoto Quica, 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 você mudou meu garoto Esse é o pique do Biel Ei, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo Eu deixo Quer vir pra minha voz Eu quero Entra na nave Ai, parou Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá Minha frente Dizem o suporte Tudo do Viena De Itajaí, Santa Catarina Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro homem Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá na moda Eu vou uma vez agora Fala pra mim, cê surra baixinho Geme pra mim, fala baixinho Ai preto É murrido É murrido É murrido É murrido É murrido É murrido Vinha Ela tem uma santadinha safadinha muito diferente Muito diferente Me lembro da gente É que ela toma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher vim coriçada Esse é o momento, que a mulher vim coriçada Tchepa, 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 tchepa Tchepa, tchepa, tchepa Toma, 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 toma A gente Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina Depois que eu fiquei solteira, agora ninguém me segura Essa cachaça ping puta Essa cachaça ping puta Essa cachaça ping pura Para, para, para Agora é só com as meninas Depois que eu fiquei solteira, agora tu sai de baixo Essa cachaça ping macha Essa cachaça ping macha Eu vou cair no RJ, levantar em Floripa Dani Russo tá solteira, na pista com as amigas Você que diz assim, agora é só vai pro bar Essa cachaça ping macha Essa cachaça ping macha A magia está no ar Rejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema Uma beca invocada Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de calcão Alô, galera de peão Quem gosta de roteio Bate forte com o mamão Alô, galera de calcão Alô, galera de peão Quem gosta de roteio Bate forte com o mamão Eu elevei a boiadeira O Cris num dente Vax Alô, meu DJ Foi que falou Que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaréu é do peito, é do pé Porzlocar, proporciona A gente tem o vinho da cheia de ouro Viga, tem Itajaí, Santa Catarina Eles perdem a linha Se nós brotando o bailão Nós juntamos a Juliette e Chapéu Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a moto em mim Bota o chapéu na cabeça Bota o bota a moto em mim Ficando no fazendeiro Galovando o gozozinho Ficando no fazendeiro Galovando o gozozinho Ai, que falta em loteira Bota o chapéu na cabeça Bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça Bota, bota e bota nela Ela se amarra e botar no peão sem cela Ela se amarra e botar no peão sem cela Desenrola, bota e joga de latim Desenrola, bota e joga de latim Apanhando, tão lançando É solta, bota e bota a mel, não sim Desenrola, bota e joga de latim Desenrola, bota e joga de latim Apanhando, tão lançando É solta, bota a mel, não sim Tem que ser de latim, de latim, vai Apanhando, esse é o GD Abdo Só toca mandelão Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar pelo AB do DJ Tu hipinou e ele pay Me mandou se apaixonar pelo AB do DJ Me mandou se apaixonar pelo AB do DJ Me mandou se apaixonar pelo AB do DJ Me mandou se apaixonar pelo AB do DJ